Oi pessoal, hoje vai ser... Olha os passarinhos, gente, passarinhos todos ficando loucos. Hoje vai ser o dia da minha comemoração, né, porque eu concluí a faculdade de enfermagem. O vídeo de hoje vai ser um vlog em que eu vou mostrar a minha comemoração juntamente com algumas pessoas da minha família. É algo simples, mas vai ser bem legal e eu vou mostrar tudinho pra vocês, desde a preparação até a festinha quando ela estiver pronta. Então vamos nessa. Esses são os materiais que eu vou usar pra fazer o brigadeiro de beijinho, né, aqui. Esse daqui, o leite condensado, o creme de leite, as colherzinhas e os copinhos de coco ralado. Tá aqui na textura correta, tá? Já vou desligar o fogo, vai ficar delicioso. Os copinhos pra mim encher, né, com o beijinho. Minha prima, quantos anos tu tem mesmo? Seis. Seis anos. Ela vai encher os balões, né, Maria? Começa a encher os balões. Credo, mano. Fala com a cara de felicidade. Será que tem força? Será que tem força pra encher? Já fiz nos copinhos. E ainda sobrou. Né, Marinha? Esse é o meu bolo. Eu amei esses detalhes aqui do estetoscópio, do glitter no bolo. Achei incrível, gente. Amei muito a cor. Quem escolheu o bolo foi minha tia. Na verdade, quem fez a festa pra mim foi a minha tia, tá? Não esperava, mas eu tô bem feliz. Essa foi a decoração que ela escolheu. E eu amei todos os detalhes do bolo. Tá muito fofo. Tá muito linda essa decoração. Eu amei mesmo, de verdade. Amei muito. Pois é, não é que, já? Já. Tô, 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 ali. Pedro. Pedro. Diz oi. Oi. Diz oi. Oi. O que que vocês estão... Mostra o MM de vocês. Mostra o MM de vocês. Meu já acabou todo dia. Já comeram tudo? Já comeram tudo? Eu comeram tudo. Oi. Eu quero fazer o mesmo. 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 Um pedaço. Essa foi a roupa que eu acabei escolhendo pra noite. E um vestido vermelho, gente. E um vestido custou R$300. Sério. Tudo de boa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. E um vestido custou R$300. E um vestido custou R$300. E um vestido custou R$300. Obrigado.